E aí clã, xadão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Death's Camping Vamos fazer mais uma área hoje, é uma área complicada, tem um chefe difícil Mas vamos lá, no último vídeo a gente derrotou o Thalamus, a gente foi desafiado pela Perpétua Morre, vai pra faz da água e enfrenta aquele bicho lá que na verdade você nem rela nele, você só frustra ele até ele morrer Hoje a gente vai enfrentar um cavaleiro, bem nojentão mesmo E vamos lá pra área, ela fica aqui bem embaixo da cidade Onde Alduin, acho que já é Alduin essa área aqui Fica bem embaixo de Alduin, tem um caminho pra cá também Se for o caso, aqui também Outra referência Outra referência é que a gente fica bem embaixo aqui da cidade, onde tem todos os nossos amiguinhos Dá pra repousar aqui No pé dessa estátua Tá aqui o... O Zuma O Zuma, ele ajuda a gente, depois de muito diálogo, a melhorar nossos equipamentos Finalmente a gente entendeu pra que serve este... Pedra anímica No inglês é a Pedra da Alma Com ela você faz o upgrade dos seus equipamentos Por exemplo, a gente tem a espada aqui Foisto alcoólito, martelo de aço, eles são mais quatro E as nossas espadas aqui, ela é... Ela é normal, né? A gente fala aqui com esse cara e a gente encanta o nosso equipamento Tá vendo? Aqui ele precisa de dois... Duas pedras anímicas para encantar E aí... O nosso equipamento vai ficando mais e mais forte E é aqui, nesta área que a gente vai descer Vamos colocar aqui nas nossas mãos Uma bomba de cristal E a gente vai tentar usá-la Uma pedra solar É um desses dois que a gente tem que usar Chegamos na área E aqui a coisa complica, amigos Vamos andando com cautela Vamos andar cataratas da sombra É um lugar super sossegado É uma espectral A gente vai usar isso aqui, mas eu vou tentar subir de novo Agora usando o outro recurso Ah, deu certo Então A gente comprou o item errado Para matar esses fantasmas Você precisa Você precisa Da pedra solar Você joga uma pedra solar nele E ele deixa de ser intangível Vamos descer aqui a escada A gente já encontra o primeiro Diário Vamos falar que é diário Tomo Tem muito Muitos itens Está aqui um cara Sirizinha Vamos andando com cautela A área não é muito grande Tem um bichinho aqui Grevas De cultista De cultista Já dropou muita coisa aqui nessa área Vamos dar uma olhada Ver se tem algo que presta É o mundo bárbaro Vitalidade 4 Força 4 E a gente tem esse aqui Vitalidade 3 Força Talvez valha a pena Trocar por esse E as botas 3 e 5 3 e 6 Tá bom A gente já está com um escudo excelente Aqui ó Direto para ele Para a direita Antes de chegar nessa escada Dá um pulo ó Fiz a espada E a gente encontra O tomo E também Um descanso Subir nível Não tem nível Para subir E aí a gente desce E vamos com cautela Pegar dragância Pegar dragância Pedra solar Cara é muito bom Elma oculta Olha que bonito Esse elma Vamos ver o que ele proporciona Nossa É isso que eu quero de natal Vamos curar Já vamos andar com isso aí engatilhado Ué Aqui passa Mais uma aura encantada Bicho desceu Chato hein Elma espectral Elma pra caramba Que é aquela parte de cima Que a gente já passou Morremos de envenenamento Não tem problema A gente está pertinho Então Cegado Essa é toda a área Toda a área A gente já foi explorado Agora a morte fala com a gente E sugere que a gente Faça o upgrade Das nossas armas Com o Zuma Como o menino Aquele menino já morreu Aquele espectro Ele não volta a aparecer Muito bem Já chegamos no chefe A gente pode ver Que tem uma pilha ali De corpos Cavaleiros Tá Ione A Ione está trocando Uma ideia com alguém Eu pensava Esse menino Ele está bem Além disso Mas com você aqui Eu sei Tá Esse menino O super bonitinho Que está aqui É o pai É o pai da Ione Vamos ter que derrotá-lo Vamos lá Para cima dele Ele é muito difícil É isso mesmo Não é incomum depois de ele dar Essas duas batidas Para virar uma boca Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estão indo bem Não pode bobear Quando ele assume essa forma roxinha... Não é sempre que isso acontece... Quando ele fica nessa forma roxa... E você derrota ele... Acabou! Mas se ele não estiver... E você derrota ele... Ele derrete... Vem 4 magos... E ressuscita ele... Simples assim... E você tem que matar os magos o mais rápido possível... Porque eles meio que vão alimentando a energia dele... Então... Mate os magos se eles aparecerem o mais rápido possível... E você vai ter que enfrentar pelo menos ele com 50% de energia... Mais o bônus de quando ele ficar roxo... Eu acho que é isso... Seguindo aqui... Vai ter uma nova área que a gente não vai fazer hoje... A gente já encerra por hoje... Foi bem legal... Foi muito mais rápido que a gente imaginou... A gente vai encerrando o vídeo... Aqui na estátua... Vamos subir o nível... É isso aí... Se vocês gostaram... Deixa o like... Se inscreva no canal... Dá uma olhadinha aí... Nossos vídeos... A gente está fazendo o gameplay completo aqui de... Death Gambit... A gente está pegando todos os tomos... Pegando todos os tomos... Olha só que bonitinho... Faltam 3 vídeos... No mínimo... 3 vídeos... Deixa um comentário aí para a gente... A gente gosta sempre de estar lendo... E fica assim... Até o próximo vídeo... Viva a amizade!